Música Leva, leva essa bandeira Leva, leva pro planalto Pra essa gente brasileira Novamente olhar pro alto Música Carregar essa bandeira A cruzeira dessa terra Pra cumprir os velhos tempos Dar a luz da nova era Acordar esse gigante Tanto tempo adorbecido Pena, nem tudo está perdido Leva, leva essa bandeira Um jovem de 16 anos Não pode ser um cidadão pela metade Preça a gente brasileira Novamente olhar pro alto Leva, leva essa bandeira Leva, leva pro planalto Pra essa gente brasileira Novamente olhar pro alto Eu tirei o chapéu A bandeira da igualdade Carregar o braço forte Uma pátria verdadeira Seja sul ou seja norte Pra citar o que fazer Tanto o sol exagerado Vem de vontade Vem de vontade E mudar os rumos Deste país Será caiado Leva, leva essa bandeira Leva, leva pro planalto Peça a gente pra viver O dia 15 É a hora da virada E não há substituto Para a vitória Vamos Vamos transformar esse Brasil Num país de vencedores Conto com você Vamos transformar esse Brasil Agradecimentos E aí E aí E aí E aí